a pessoa está alegria e o que chegou esse aqui é uma caixinha de plantinha que eu comprei umas plantinhas bem fofinha ali no mercado livre só que é outra expectativas versus realidade confesso que eu tô com medo de abrir essa caixa essas plantinhas eu comprei no mercado livre se vier tudo ok eu deixo o link aqui embaixo do vendedor tá pelas fotos eram maravilhosas vamos ver se vem direitinho vou mostrar também o link tá bom o link não o site tá então meninas esse aqui é o site que eu comprei as plantinhas ó aqui deixa eu tirar essa informação aqui ó eu paguei 17,79 tá vendo o frete saiu 8,90 ele mandou cinco plantinhas pra mim no mesmo frete chegou em dois dias foi super rápido e aqui você vai escolher as plantinhas estão aí comprei essa aqui ó dromiscus coopery então comprei essa que veio bem pequenininha mas tá se desenvolvendo já qual outra que eu comprei comprei eu comprei a lila acima que veio tão lindinha assim vocês vão ver aí no vídeo ó veio igualzinho todas vieram igualzinhas gente só aquela patinha de a essa aqui a pulvinata também veio igual a cor é diferente porque aqui parece que colorirão ela mas veio assim ó muito bonitinha vamos ver a outra a outra é a tem tantos aqui sedum cadê a outra que eu comprei eu acho que não tem mais a nota aqui ó graptopétalum ametistinum espera aí tá carregando nossa tá demorando hoje a gente aqui eu comprei essa de rambé aqui vamos ver se o e acho que a internet caiu Pera aí um pouquinho, tá? Agora carregou. Essa aqui é a Derimberg. E vamos voltar lá na outra. Na Ametistinum. Aqui. Graptopetalometitinum. Essa aqui, ai que linda. Veio igualzinha também. Então agora vocês fiquem aí com as imagens, tá? Delas ao vivo e a cores. O site é muito bom. Gostei, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Vamos ver, vamos ver. Nunca comprei esse suco leite da Cine, gente. Nunca, nunca, nunca. E essas aqui, bem bonitinhas. Tava assim, ó. Nunca fiquei tão ansiosa na vida por causa de um... De uma compra, de qualquer coisa que seja. Ó, o plástico bolha. Ai. Meu Deus do céu. Dois dias, meninos. Coprei dia 28 hoje a dia 30, né? Chegou rapidinho. De Arthur Nogueira. Exterior de São Paulo, menina. Ai, meu Deus do céu. Vem assim, ó. Bem embaladinho. Amanhã já vou plantar. Ó. Opa, acho que o bolha. Ferra. Essa daqui é a... Pulvinata. Ai, meu Deus do céu. Que medo. Isso não vem nenhum bicho aqui. Pega aqui com o meu dedo. Ó. Ai, que linda. Olha. Olha. Nossa. Igualzinho. Isso aqui tá sujinha, né, meninas? Cadê um... Ixi. Fazendo uma amomelação aqui. Um pincel. Ai. Ai, que coisa mais linda. Olha. E olha. Um monte de raiz. Olha. Essa daqui é a pulvinata. Aqui. Tem uma aqui que eu tô louquinha pra ver. Essa daqui é a lilacina. Esse bere é a lilacina. Que linda. Valeu muito a pena. Olha. Que fofa. Gente, que fofucha. Gente, nunca pensei que eu ia gostar tanto de planta. Nunca. Olha. Olha. Que linda. Próxima. Comprei cinco. Sabe quanto cada muda? Dezoito reais. Essa daqui é a... Ai. A metiste. Hum. Vamos ver. Deus do céu. Ai. Essa daqui veio pouquinho, ó. Mas eu acho que ela deve ser bem... Fragilzinho. Mas ela é linda também. Oh. Que bonitinha. Eu vou... Olha. Bem durinha. Bem firme. Só que essa é bem pouquinho, ó. Eu vou pôr na terra já. Vou enfiar ali. E essa daqui é a... Beren... Berenberg. Deixa eu pôr aqui um pouquinho de novo. Essa daqui eu já vou espetar lá. Porque... Eu vou pôr na terra. Aqui. Meu Deus do céu. Muito linda. Essas pontas. Olha o tamanho dessa raiz. A pessoa tá até queimando de felicidade. Olha. Uia. Olha que linda. Não veio nenhuma quebrada. Muito linda. Daqui a... Deren... Equevere a Derenberg. Ai. Essa daqui. Melaco. Ah. A Dromiscos Coperi. E veio uma melaco. De brinde, ó. Muito pequenininha. Quase bonitinha. Ah. Aqui. Nossa. Nem sei se isso vai sobreviver, gente. Olha. Ai. Essa daqui veio doentinha. Ó. Ó. Mas vamos cuidar dela, né? Pra ver se vai. Ó. Que lindinha. Essa daqui é a patinha de tartaruga. Andromiscos Coperi. Ai. Bem pertinho pra vocês verem. Só que ela veio, ó. Mas a gente cuidar dela. Essa daqui eu vou fazer vídeo especial. Vamos ver se ela vai crescer. Ai. Uma patinha caiu, ó. E eu acho que ela me mandou um... Ela ou ele, né? Eu acho que é um vencedor. Mandou uma melaco pra mim. Ai. Eu acho que é um vencedor. Essa daqui. Ah. Ah. A que velha é milaco. Eu acho que é uma que velha que eu tinha comprado lá na cor. Eu acho que era essa daqui. Ó. Que bonitinha. Ah. Mas eu vou plantar tudo. Só vou pôr aquela ali. Porque aquela ali tem... Tá com a raiz seca, seca, seca. Ai. Essas aqui, ó. Veio bem... Bem, bem, bem. Mas é bonitinha. Ai. Amei, amei as comprinhas. Amei, amei, amei. Agora vamos cuidar delas, né? Com carinho. Né? Ai. Amanhã eu vou plantar tudo. Eu mostro pra vocês. Tá bom? Meninas. Espero que vocês tenham gostado. E depois de ter tijolinha, tá? Expectativa versus realidade. Ok. Gostei de todas. Vieram todas muito bonitinhas. Só a patinha. Que eu não gostei muito. Mas eu acho que ela vai ficar bem. Né? Espero que tenham gostado. Dá joinha aí pra mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá bom? Dá um tour aí que tem bastante planta por aí. Tá? Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.